Olá, meu nome é Arnaldo, eu sou proprietário da Fazenda de Escola aqui no Brasil. Eu estou em primeira mão, essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso, oferecendo um curso gratuito sobre produção de cachaça. Eu já tenho uma larga experiência, desde o instrutor do SENAR, que é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a proprietário da Fazenda de Escola aqui no Brasil, que é a maior fazenda de escola do Brasil, com mais de 6 mil mestres alambiqueiros treinados. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero realmente transmitir o meu conhecimento a mais pessoas. A gente tem um curso presencial, e eu quero partir agora para levar meu conhecimento ao online. Então, você vai poder fazer esse curso. O curso vai começar no dia 3 de abril. Vão ser 5 aulas de 1 hora, podendo estender, dependendo de dúvidas, dos alunos e tudo, porque as aulas vão ser ao vivo. E qual que é o detalhe desse curso? Ele começa no dia 3, termina no domingo, dia 7, e na segunda-feira já sai do ar. Ou seja, é muito importante que você participe presencialmente, ou que, se não der um dia para você assistir, vai ficar no grupo do Zap o curso. Mas, você tem que saber que esse curso, depois que passa o período do curso, ele sai do nosso canal do YouTube. Ele vai ficar no canal do YouTube por um dia depois da finalização do curso, na segunda-feira ele ainda fica lá, para dar tempo de quem não viu no domingo o vídeo assistir. Então, aproveite ao máximo o curso. Vale a pena. Tenho muitas informações para te passar. Você vai ver um ambiente da Fazenda Escola Canabrasil. Algumas coisas vão ser gravadas aqui. E vai ter um ambiente da Cava Zé Ribeiro, onde nós vamos ter algumas coisas, onde você vai ver alguns equipamentos, vamos mostrar tudo. E onde também você vai ver alguns detalhes de processo, de produção, vai ser muito interessante. Vale a pena você dedicar um tempinho a aprender. Um grande abraço.